Eu vou embarcar no primeiro avião E por causa da felicidade eu dou Pois eu não posso é viver sem seu amor Por isso que eu tô de tela é comando Só pra saber que você está Pode dizer que eu não estou chegando Chegando para terminar Fala você É só amor E por causa da felicidade eu não estou chegando É só amor E por causa da felicidade eu não estou chegando Já me falaram, eu não acreditava Que o amor faz você feliz Só não falaram que me faz sofrer Pois estou sofrendo sem você Vou viajar, te procurar Vou embarcar, me levar avião Buscar na felicidade eu vou Pois eu não posso é viver sem teu amor Por isso que eu tô me telefonando Só que eu saiba onde você está Pra te dizer que logo estou chegando Estou tentando parar de amar É, é, é... É, é, é... É, é, é... É, é... Música